Em Brasília, movimentos sociais organizados lançaram a campanha nacional pela redução da desigualdade social no Brasil. Isso inclui aumento dos investimentos públicos, o fortalecimento do Estado, a preservação de direitos e a mudança do sistema tributário. O objetivo também é combater os retrocessos do governo Temer. A campanha desigualdade social, isso é da sua conta, é iniciativa do Conselho Federal de Economia e tem o apoio de parlamentares e 26 organizações. Durante o ato marcado para coincidir com a data de um ano do afastamento de Dilma Rousseff da presidência, foram apresentados os principais retrocessos promovidos pelo governo Temer neste período, como as reformas trabalhista e previdenciária, o PL da terceirização, a PEC do teto de gastos e o desmonte de ministérios, órgãos e secretarias. Já tem elementos que mostram que nesse curto período de um ano, já existe um aumento da desigualdade social, exatamente pelas políticas do governo, que é uma política de precarização das relações de trabalho, e aí pela reforma trabalhista e pela terceirização, é uma política de retirada de direitos que está presente na reforma ou na contra-reforma da Previdência Social. Quando o Temer assumiu, ele prometia tirar o país da recessão, ele prometia gerar emprego, ele prometia reduzir o déficit público, a gente viu exatamente o oposto, o país continua em retração, o desemprego nesse período de um ano aumentou em 3 milhões e 200 mil pessoas, novas pessoas desempregadas, o déficit público, que foi um dos motivos para a destituição da presidente Dilma, que estava em 111 bilhões de reais, foi a 156 bilhões e deve fechar esse ano em 180 bilhões de reais. Um ano de políticas contra o povo, de desprezo pelo povo brasileiro, um ano de retrocessos. Certamente, se as reformas de Temer avançarem, a desigualdade vai aumentar. Isso é o contrário do que a gente quer e do que manda a nossa Constituição, que é reduzir as desigualdades. Enfim, onde ele pode, ele ataca. Então, esse governo faz um ano para o nosso lamento, para o nosso protesto e para a nossa resistência. O que fazer? Ter também, além da crítica, a proposta. Durante o encontro, foi apresentada uma proposta para a construção de um projeto de lei para a reforma tributária no país, considerada o ponto inicial na redução das desigualdades. É um projeto de iniciativa popular que, efetivamente, através da coleta de 1 milhão e 500 mil assinaturas, a gente acha que dobra esse número de mudança do modelo tributário nesse país. Quem paga imposto, quem sustenta a tributação nesse país são os trabalhadores e a classe média. 70% dos tributos são oriundos de tributos sobre o consumo e sobre a renda do trabalho. Então, somente 30% sobre a renda do capital e a riqueza, ao contrário do restante do mundo, que é exatamente a relação inversa.